Obrigado, Jesus, por esse momento, ó. Obrigado, Senhor Jesus. Esse momento, essa vista. Glória a Jesus. Sete horas da manhã, chovendo pra caramba. Vou lá fora como tá, ó. E aqui, ó, tava vendo a bateria? 100% ainda. Acabamos só usando a bateria auxiliar. A bateria auxiliar dá auxiliar. A bateria auxiliar já tá cheio. Agora vamos seguir em viagem. Ainda não tem o sistema de exaustor aqui. Então, a gente não vai conseguir fazer café aqui dentro do carro. Choveu. Por causa da chuva. E... Uma coisa que vai tá bem interessante vai ser a condição das estradas aí, viu? Porque choveu a noite inteira. Vai tá desafiadora a brincadeira aqui, viu? Vamos ver. Mais um pouquinho aqui. Esperar um pouquinho e ver se para, né, Paty? Choveu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir em viagem. Ontem à noite foi o lado com glamour da viagem. Fogueira. Comemos lá da fogueira. Aquele tempo lindo. E hoje essa chuva. E agora é o lado sem glamour. O meu chinelo acabou de quebrar. Aqui, ó. Por causa da lama. Ele grudou na lama. Olha a lama que tá aqui fora. Esse aqui é o lado sem glamour do acampamento. E aí, Paty? Acabou o glamour? Acabou o seu glamour e agora virou a hora da aventura. Consertei meu chinelo. Mas olha o problema, ó. Olha a camada de lama que ele fica aqui, ó. Caramba, perdi a portinha aqui da GoPro. A lama aqui virou uma maçaroca, um negócio. Ela vira uma pasta embaixo do chinelo. Vamos lá na estrada, gente. Vamos ver como é que vai estar agora essa estrada aí pela frente. E começou a aventura de verdade, hein, Paty? Agora acabou a Nutelice. Se liga, eu vou trocar. Depois a gente tem que procurar aqui a tampinha aqui da GoPro. E a gente vai cair daqui por dentro. Eu olhei ali fora, não tá no chão. Vamos lá. Tudo aqui dentro do carro. Seguir viagem. Gente, isso aqui agora tá um sabonete. O pneu, a maçaroca que tava ali no chinelo, ficou aqui no pneu agora. Vamos ver. Agora que sair daqui vai ser bem desafiador. Olha só, gente. Eu tô tentando ir pra lá. Olha só o que tá acontecendo aqui. Eu tô tentando ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Uhum. Ó, então a gente vai ter que passar nem que seja por dentro. Não, é pior. Peraí, deixa eu ir lá olhar. Gente, olha o cimento que formou. Agora aqui está o meu chinelo. Não sai, gente, isso aqui é o chinelo. E aí, o que a gente vai fazer? Minha volta. Aqui a gente não dá pra passar não. Aqui é muito perigoso cair ali naquele buraco. O carro está indo pra onde ele quer. Eu já sei, você vai passar por ali, ó. Não, olha o tamanho do buraco ali, ó. Mas aí você tem que ir por lá. Pelo meio da grama ali? É, porque não tem o que fazer. Se voltar por aquele caminho que a gente foi, vai ser impossível andar lá. Não dá. A gente vai ter que voltar pelo caminho que a gente veio. Esse caminhozinho aqui está tão bonitinho, né? É, mas vai pra onde, gente? A gente não sabe, né? E agora, gente? Vamos pra onde? Cara, como é que eu vou entrar no carro agora que eu me choque? Agora, com essa bota aqui, eu vou fazer uma lamaçal dentro do carro. Eu nunca vi uma lama dessa. Ela grudou na sola do meu pé e não sai. Ela forma realmente uma cola, assim. Parece que cola. Vou dar um pedaço de pau aqui. Caramba! Que lama esquisita. É. Eu imaginava que seria desafiador, mas não nesse nível. E, ó, o pneu. O pneu virou slick e boa a chão. Tentei acelerar pra... Pra ver se ele dava uma limpada. Mas... Bem complicado. A Paty está tentando tirar do pé dela. Parece argila, gente. Muito grossa, ó. Tá vendo? Você tá vendo aqui? Se joga água, não acontece nada. Ela nem se mexe, ó. Tá vendo? Ó. Não. Ah. Ah. Tá vendo? Certo. Se inscreva no canal. 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 É muito perigoso, né? É muito perigoso. Porque tem um buracão pra cá, ó. Aí, muito bem, ursa. Tô boa. Gente, ó, olha o carro. Dá uma olhada. Ele não segura. A emoção, a gente deixou a geladeira aberta. Ó o ovo aí fora. Ai, gente, é muita emoção por um dia, viu? É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. Olha como muda o ponto de vista. Esse facão aqui, que ontem a gente tava evitando tanto, hoje tá sendo o nosso trilho, ó. O melhor trecho é quando tem os facões aqui pra gente ficar dentro dele. É a parte mais segura. E aí, Paty, essa lama sai ou não sai? Não sai, gente, olha. Bom, gente, terminamos a parte tensa ali. Bom, gente, terminamos a parte tensa ali. E assim, a gente tava conversando aqui no caminho. É. Que assim, ixi, olha, tá vazando água ali. Ai. Nossa, é a água do... Nossa, é a água do... O que será que é essa água? Ah, é do limpador de para-brisa. Nossa, tá sozinha, né? É do limpador. Ué, mas será que durou? Durou. Bom, não é fluido da direção hidráulica, não é o de arrefecimento. Eu acho que é fluido da direção hidráulica. Não, não é não, Paty. Isso aqui é água. É do limpador, o reservatório do limpador de para-brisa aqui. Deve ter batido aqui. Eu ainda tinha feito uma proteção. É. Mas depois eu vou ter que mudar ele de posição, fazer ele ficar mais alto. Nada grave aqui. Segue o jogo. Bom, gente, fazendo então uma reflexão aqui. A gente tava conversando, eu e o Rê, dentro do carro. O saldo de hoje é assim. A gente não gostou. Por quê? Porque envolveu risco. Tudo bem, é uma aventura, mas envolveu risco. A gente não recomenda ninguém fazer isso, sabe? A gente não pode ser irresponsável aqui. A gente tem um vídeo, tem um canal, tem tudo. É um monte de gente assistindo. Então, a gente não recomenda o que aconteceu hoje, tá? Essa definitivamente não é a nossa pegada. Não é o que a gente se diverte. É, não é legal. Nós passamos, foi uma ocasião. Nós checamos a previsão do tempo. Não tava com essa previsão de chuva. E lessons learned. Aqui nos Estados Unidos fala-se muito do lessons learned, que são lições aprendidas, né? Então, aqui, quando tiver um clima, assim, ameaçando de chover, não vale a pena você acampar num lugar remoto. Porque a chance disso acontecer é relativa, né? Então, não recomendamos isso. Fomos com muito cuidado. Passamos por situações ali, onde tinha uma pirambeira bem grande do lado. Isso não é legal. A gente pensou em parar, pedir socorro. Porque aqui você tem como pedir socorro pelo rádio, tudo. É, detalhe. Aqui a gente tava com um radioalmador conectado com a equipe de resgate o tempo inteiro. Tinha sinal do celular também. Tinha sinal do celular. São coisas que ajudam. Mas, de novo, aqui a gente não tava falando mais de atolagem. Atolar faz parte da brincadeira atolar. Nós não atolamos. Agora, o problema é quando envolve risco. Quando envolve aquelas pirambelas, aqueles lugares ali super perigosos. Aí já não é mais brincadeira. Aí, quando envolve risco, gente, cai afora. A gente não recomenda. Não recomenda, definitivamente. E, assim, a gente fez tudo com muito cuidado, assim, previsão do tempo. A gente sempre é muito precavido. Embora, assim, sempre que você tá dirigindo, até numa estrada, né? Risco existe, claro, mas a gente quer dizer que a gente não é irresponsável. E não a recomenda ninguém ser também. Sempre tem que ter uma direção responsável. Não faça isso. Não faça isso em casa. Agora, daqui pra frente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui uma estradinha de terra. Como vocês podem ver, tem carro normal. Ali na frente, a gente já vai pegar o asfalto. E vamos seguir o trajeto aqui. Então, a gente não completou a volta que a gente pretendia completar, né? Nós voltamos, tá? E olha como tá vazando, gente. Ó, o prejuízo também, né? É. O fluido, o fluido do limpador já era. Mas o pior é que eu já tinha pensado no posicionamento dele quando eu cortei o para-choque ali. Mas faz parte, tá fácil de arrumar. O menor, né? Aconteceu ok, né? É. Então, aqui como eu tava falando, então nós vamos pegar essa estradinha agora que é super tranquila, pegar o asfalto e terminar o nosso passeio via asfalto. Então, nós vamos visitar umas cidadinhas ali na frente. Vamos orar ali por aquele pessoal que ainda tá lá com o motorhome e tal. Porque pra eles saírem... É, tem gente lá, gente, ainda. Pra eles saírem ali vai ser bem complicado. Bem difícil. Ó, a vanzona 4x4 passando. É. Então, pra aquele pessoal ali sair vai ser bem complicado. Outra coisa, gente, a gente... Porque assim, no Brasil, por mais que a gente passe por um terreno assim, a gente conhece o relevo do Brasil mais do que o daqui, né? Então, por exemplo, uma lição também que a gente aprendeu. Essa terra aqui, a gente olhando ontem falou, ah, é tranquilo, trechinho, é bem light e tal. Só que a gente nunca imaginou o que vira isso quando chove. É, ela tem muita pedra. A gente não conhece ainda, né? A gente tá conhecendo, né? É um terreno com muita pedra, né? Então, você vê na estrada tem bastante pedra. O que eu imaginei? Quando chover, isso aqui vai virar... Vai continuar com tração. Mas virou essa argila, esse material aí que... Ele gruda demais, né? Gruda, ó. Olha, olha a bota, ó. A bota fica pesando uma tonelada aqui, hein? Ela não sai, ela gruda de um jeito. Então, isso que grudou no carro ia impedir o carro de dirigir, entendeu? O pneu virou slick aqui, ó. É, ele não... Por mais que você tenha... Você fala, ah, eu vou vir aqui com um pneu 4x4 e tal, só que um pneu bom, mas... A lama, ela fica em volta, ela impede ele de aderir no chão. Então, não tem o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui por onde tá vazando a água do fluido aqui do limpador. Aqui não tá dando pra olhar lá, realmente tá cheio de lama, mas eu tinha feito até uma proteção, onde eu tinha puxado aqui o paralama pra frente, pra justamente servir como uma proteção. Parece que não foi suficiente, então vou ter que refazer isso aqui. Mas, como eu disse aqui, o fluido tá ok, o fluido da direção tá ok, o fluido de arrefecimento tá ok. Então, é só o limpador aqui, ó. Dá pra ver ali que ele já esgotou inteiro. Então, isso aqui é bem comum, isso aqui. Depois eu vou ver se eu arranjo e faço uma adaptação de colocar um outro reservatório em outro lugar aqui, mais pra cima, alguma coisa assim. Vamos ver. Bora, parte, seguir o jogo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.